Vamos acompanhar como está sendo o dia de Viviane Araújo e Joaquim, mas antes se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito, deixe seu like e o seu comentário e bora conferir o vídeo. Olha como ele vira, está virando o filho. O que é isso? O que é isso? Fala, bom dia, bom dia. Oi gente, bom dia. Acabei de mamar, agora está aqui, relaxando um pouquinho da minha mamãe. Fala, bom dia. Fala, bom dia.